Como você dorme com isso? Como você dorme tranquilo? Me magoou, me destruiu, me desandou Como você dorme tranquilo? Como você dorme com isso? Como você dorme tranquilo? Me magoou, me destruiu, me desandou Como você dorme tranquilo? Me magoou, me desandou Cada que é proteger Gênero se reúne, não tem pra você É quem amar é algo louco